Mais de 200 ataques de escorpião foram registrados no mês de outubro em João Pessoa. Segundo o Ceatox, os cuidados devem ser redobrados, principalmente com relação às crianças e idosos. Quem já foi vítima de picada de escorpião, lembra bem do que sentiu. Eu lembro de uma dor intensa, né? No momento do furo, da picada, você sente uma dor intensa e você procura o que foi que te picou, o que te machucou naquele momento. Só nesse mês ela já encontrou mais dois, nesse box, na parte do banho. Agora ela mantém ele fechado por questão de segurança. Eu acredito que eles procuraram o alimento principal deles, que é a barata, não encontraram e aí subiram através do ralo para buscar esse alimento. Passado o período de chuvas aqui na cidade, eles sempre dão as caras. Mesmo pequenos, assustam. Só em outubro, aqui em João Pessoa, foram mais de 200 casos atendidos no Hospital Universitário, HU, que é referência. Com certeza o número de acidentes é reduzido a partir do momento que a população tem conhecimento das medidas preventivas para evitar acidentes. Então, limpar caixas de gordura, eles vão muito para as caixas de gordura. Eles sobem pelos ralos. Então, tapar os ralos de tardezinha. Evitar o encosto de camas nas paredes. Então, isso evita muitos acidentes, assim como sacudir sapatos e roupas quando forem usá-los. O Luiz é coordenador adjunto do CIATOX, que é o Centro de Informações e Assistência Toxicológica, que fica no Centro de Ciências da Saúde, o CCS da UFPB. Agora, vale lembrar que os atendimentos seguem no HU, mas o CIATOX ajuda na orientação dos profissionais sobre como agir em relação à picada de cada espécie. O acidente escorpiônico, ele tem que ser lavado o local com água e sabão e com pressa morna. Crianças e idosos, é importante que se dirija ao hospital universitário, que é o hospital referência para o atendimento desses casos. Nós somos um centro de informação e assistência toxicológica. Nós repassamos as condutas terapêuticas aos profissionais em atendimento e medidas preventivas e profiláticas à população de uma forma geral. O telefone do CIATOX é 0800, está aí na sua tela, 722-6001.